Deus fala assim pra você hoje tem jeito, filho tem jeito, filha isso que parece que parou na tua vida tem jeito isso que parece que não aconteceu na tua vida tem jeito eu sinto a presença de Deus eu sinto a presença de Deus eu vou dizer essa palavra pra alguém, fique pronto porque vai chegar um convite e esse convite é pra mudar tua história esse convite vai mudar tua história esse convite vai te tirar desse lugar que parece que as coisas parou essa situação que te levou pra um lugar que parece que as coisas parou parece que as coisas travou, sabe mas hoje Deus tem boa notícia pra alguém Deus fala, eu te achei eu te vi do jeito que está, não vai ficar tem coisa que aconteceu na tua vida que te levou pra um lugar de esquecimento te levou pra um lugar que parece que as coisas parou e quem lembra de você muitas vezes lembra da situação que está passando lembra da enfermidade que está na tua vida lembra sabe, da rejeição que está na tua vida lembra da situação que te levou até aí mas Deus fala pra você eu me lembro de você dos projetos que eu fiz na tua vida e eu faço com que a Terra também se lembre de você Deus é fiel Deus está aqui eu sinto a presença de Deus sinto o poder de Deus aqui sinto a graça de Deus aqui hoje Deus fala pra você não está perdido fique pronto pra viver uma notícia na tua vida está pronto pra receber uma direção na tua vida está pronto pra receber uma novidade na tua vida faz assim tuas mãos fala Senhor eu estou pronto pra receber uma direção é um tempo novo queridos fala assim Deus eu estou pronto em nome de Jesus Cristo pra viver aquilo que você tem na minha vida hoje é só pra você se anima se anima porque tem jeito as situações chegou na tua vida depois que aconteceu isso parece que tudo parou parece que tudo travou parece que foi levado para um lugar de esquecimento foi levado para Lodebar e lá parece que agora só ficou as coisas que aconteceu lá atrás e muitas vezes vem no pensamento vem em voz negativa dizendo assim nunca mais você vai ser igual nunca mais tua vida vai voltar a ser igual nunca mais você vai ser feliz nunca mais você vai ter saúde nunca mais você vai prosperar nunca mais você vai ser uma pessoa usada por Deus tudo mentira da voz que vem que não é de Deus o Deus santo por Deus tudo mentira queridos Deus tem jeito sim hoje eu só pra você tudo mentira das vozes negativas e quando vinha essas vozes você fala aqui não é meu lugar em Lodebar é uma fase o meu Deus já me viu meu Deus já me assistiu e o meu Deus tá vindo com socorro meu Deus tá vindo com resposta Deus vai fechar as bocas negativas as fozes negativas Deus vai fechar sabe por quê? porque muitas vezes quando lembra do teu nome lembra que tá desempregado lembra que tá sabe infeliz lembra muitas vezes que está doente lembra muitas vezes que está parado lembra muitas vezes que não está prosseguindo mas Deus fala pra você vão ver você saindo de Lodebar vão ver você saindo da terra do esquecimento é um tempo novo é um tempo novo pra história de muito Deus tá falando é um tempo novo e é pra quem crê pra quem crê que Deus vai além que nós imaginamos nós pensamos Deus tá visitando a terra de Lodebar Deus tá mandando carruagem na terra de Lodebar e Ele está falando vem para o palácio filho vem se sentar na mesa filha é um tempo novo para tua vida para tua história vem entra no palácio vem senta na mesa há lugar para você não te vejo como alguém que parou no tempo não te vejo como alguém que perdeu não te vejo como alguém que não tem mais novidade na vida eu tenho lugar preparado para você é um tempo novo Deus fala que me filhos eu olhava pra ele e falava o tempo dele acabou tá lá com os dois pés quebrados um dia foi olhado para o príncipe conhece a história de Mephibosete morava no palácio neto de Saúl filho de Jônatas um príncipe mas agora era olhado como quem como alguém que perdeu tudo como alguém que estava morando lá em Lodebar como alguém que estava com os dois pés quebrados mas Deus lembrava dele como príncipe Deus lembrava dele como alguém que fazia parte da família real e Deus fez também na terra alguém lembrar Davi o rei Davi hoje eu salto pra você onde precisa falo com quem precisa eu trabalho por você quando você acha que está só eu cuido de você quando parece que está só eu faço além do que você imagina e você pensa não temas não temas que é um tempo novo na tua vida é um tempo novo na tua história é um tempo novo que você vai ver as minhas mãos trabalhando por você neste lugar é um tempo novo que você vai ver o meu poder trabalhando por você neste lugar é um tempo novo que você vai ver o meu poder na tua vida neste lugar a palavra de Deus fala que quando parece que tudo estava esquecido dentro do palácio Davi lembrou que ele tinha uma aliança e essa aliança era ajudar alguém da família real da família de Jô ele falou existe alguém ainda da família dele e alguém lembrou aí lembrou da situação que estava lembrou de como ele estava falou ah existe minha filhosete está lá em Lodebar os dois pés quebrados as pessoas podem até lembrar de você assim alguém pergunta como está aquela pessoa que está lá enfermo doente que está lá indivitado que está lá uma vida espiritual parada está lá mas hoje eu falo pra você eu me lembro de você como um príncipe eu me lembro de você como uma princesa eu me lembro de você como alguém vencedor eu me lembro de você como alguém que tem lugar dentro do palácio Lodebar é uma fase você vai sair dessa fase hoje Deus fala pra você Lodebar é uma fase hoje Deus fala pra você este tempo está terminando você vai viver aquilo que eu tenho na tua vida fique pronto que vai chegar um convite esse convite vai mudar a tua história esse convite vai ser algo novo chegando na tua vida o tempo Lodebar vai ficar lá pra trás o tempo Lodebar vai ficar como testemunho o tempo de esquecimento vai ficar como testemunho a palavra de Deus fala que Davi falou então vamos chamar ele traga ele até que eu falasse que eu quero ver ele eu quero falar com ele eu tenho um convite pra ele vão lá traga ele quando Deus manda tem que obedecer quando Deus fala tem que obedecer foram buscar ele trouxeram ele aonde parecia que não tinha mais novidade aonde parecia aquela fase ia ser sempre daquele jeito teve uma novidade grande e ali ele veio queridos eu sinto a presença no nosso lugar eu quero que você faça em tuas mãos eu só pra você vai chegar a novidade em Lodebar vai chegar a notícia em Lodebar vai chegar um tempo novo vai chegar a mudança você vai sair deste lugar essa fase acabou essa fase tá chegando ao final acabou você vai sair deste lugar com malas preparadas o Deus tá falando com alguém você vai sair deste lugar você vai se despedir deste lugar você vai se despedir dessa humilhação essa rejeição vai se despedir a gente queridos forte a presença de Deus sinto a presença de Deus este lugar e a Fibuzete se despediu daquele lugar e despediu saiu dali pra onde ele foi foi dentro do palácio falar com quem foi falar com o rei foi falar com o rei chegando dentro do palácio ele olhou para o rei e falou o senhor quer comigo no palácio de um cão porque ele se sentia acabado humilhado e o rei olhou pra ele como alguém da família tudo isso aconteceu com a tua vida não tira dos olhos de Deus que você é Davi ele estava representando um Deus tudo isso aconteceu na tua vida não tira dos olhos de Deus o projeto que ele tem na tua vida Davi olhou pra ele e falou não temas eu vou restruir tudo eu vou restruir tudo tudo que era do teu pai tudo que era do teu avô tudo que era eu vou restruir tudo eu vou restruir tudo você vai ver você vai se sentar na minha mesa você vai comer o que eu como aqui na mesa você vai sentar na mesa você vai morar aqui estou convidando você pra ficar aqui no palácio eu falo pra você eu vou trabalhar tão grande isso é um tempo de convite na tua vida Deus está falando com alguém alguém está sabendo alguém está sentindo sabe que Deus confirma aqui no coração Deus confirma pelo Espírito Santo aqui no coração Deus fala vai chegar convites vai chegar notícia pronto sabe o que é ficar pronto queridos é dizer eis-me aqui Senhor estou disponível pra tua vontade eis-me aqui Senhor estou disponível pra viver aquilo que você tem pra minha vida porque ele nunca tem o pior queridos não tenha medo de falar eis-me aqui Senhor estou disponível pra viver a tua vontade não tenha medo porque a vontade dele nunca é pior a nossa vontade nos engana a vontade das pessoas nos engana nossos planos muitas vezes nos engana mas os planos de Deus nunca é o pior o plano de Deus sempre é o melhor muitas vezes parece que deu tudo errado mas é o melhor lá na frente nós vamos entender que foi o melhor lá na frente você vai entender vai entender que foi o melhor que Deus fez o melhor você vai ver os cuidados de Deus tão grande na tua vida você vai ver as mãos de Deus tão grande na tua vida não temas eu quero ler a palavra de Deus e vamos orar em seguida segundo a Samuel 9 no 7 e disse-lhe Davi não temas porque de certo usarei contigo de benavolência por amor a Jô no teu pai e resturei todas as terras de saúde teu pai e sempre comerás a minha vez amado Deus de poder de graça no nome de Jesus Cristo apresenta teus filhos tua alta cabeça que eu despeço apresenta meu pai essa situação Deus apresenta essa terra de Lulevar pai amado pai amado eles estão aqui pai diante da tua presença dizendo estou pronto estou pronto para viver o teu propósito na minha vida estou pronto para viver o teu querer nós sabemos pai que o teu querer é melhor os teus propósitos é melhor e eu quero abençoar meu pai essa pessoa num tempo diferente uma fase diferente está chegando para a vida dela para a história dela ela vai ver os cuidados do Senhor meu pai tão forte na vida dela ela vai ver meu pai amado o Senhor vai tirando dela essa fase vai ver o Senhor meu pai dando direção tão grande na vida dela iluminando os olhos dela a mente o coração ela vai se despedir dessa fase para viver algo novo do Senhor onde foi lembrado como alguém esquecido não foi lembrado como alguém que perdeu onde foi lembrado como alguém que não tem mais projetos vai ser lembrado como alguém que Deus tem um grande como a mulher de Deus como o homem de Deus como alguém que Deus tem um grande projeto e é você que está aqui toma posse no teu coração porque Deus já te achou meu bebado e não te achou para deixar e não te achou para deixar você do mesmo jeito mas te achou para dar novidade te achou para mandar notícia te achou para mandar resultado te achou para mandar resposta lugar não temas crer somente levanta tua cabeça que é um tempo longo chegando para tua história para tua vida você vai ver os cuidados de Deus chegando aí não temas porque Deus já te assistiu amém queridos fala assim eu creio Deus já me achou nessa terra esquecimento Deus já me achou e aqui eu não vou ficar amém Deus abençoe se vocês me esqueçam para o canal esteve não que são todas estou orando recebendo por vocês Deus é com vocês amém amém